Toda a espécie de coisa tem acontecido conosco no caminho da Califórnia. Carroças quebradas, ataque de índios, os dois delinquentes, Chip e Murrell, assassino do Sr. Coulter. No que me diz respeito, a coisa mais estranha que aconteceu foi quando eu tive catapora. Estávamos em Nebraska e o Sr. Coulter ainda era o chefe da caravana. Isso é o que você precisa, Jaime. Velhas fábulas e lendas do velho mar. Não pensei que tinha trazido alguns livros, papai. E não trouxe? Achei à beira do caminho ontem. Perdido por algum viajante esquecido, estou certo. Junto com esse encontrei mais dois. Tratado sobre a decadência e declínio do Império Romano. E uma versão em língua francesa das memórias de Casanova. Casanova? Sim, um grande conquistador. Ele... Bem, não importa. Ajeite-se bem sob as cobertas. Oh, estou um pouco quente para me cobrir demais, papai. Isso é da febre. O modo do corpo reagir já te dá moléstia. Sim, ela deve estar atacando agora. Sim. Bem, o holandês voador é um marinheiro lendário condenado por seus crimes a navegar pelos sete mares até o dia do juízo final. Pelo menos o oceano é frio. Jaime, tente concentrar-se. Ora, imagine que está lá fora, ao frescor da noite. Há uma brisa fria. Está cercada pelos seus amiguinhos. Acho que prefiro imaginar estar andando no bosque por aí, fazendo flechas. Imagine o que quiser, então. Em todo caso, a visão do navio fantasma do holandês voador é considerada pelos marinheiros de mal a goro, trazendo infelicidades que estão para acontecer. Suspendam a âncora. Estejam atentos. Estejam atentos. Estão atentos. Agedindo as velas. É catapora. É catapora. Todos ao tombadilho. Todos ao tombadilho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O dia do capitão holandês. O que é isso? 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 O que é isso?